Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Mais um dia se passou e mais uma tentativa da comunicação social de denegrir a imagem do Chega. Ora, porquê? Eu vou-vos mostrar aqui uma notícia da 5 notícias que eu acho que é muito esclarecedora do ponto de vista das coisas que eles têm para apontar ao Chega. Quero-vos pedir que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Ora, o que é que diz a notícia da 5 notícias? Eu vou-vos deixar o print no ecrã. O Chega, isto são as declarações de André Ventura, O Chega é o partido mais transparente. Ventura rejeita suspeitas de financiamento ilegal. E agora, ouçam bem o que é que a comunicação social tem a apontar ao Chega. Esta sexta-feira a TVI noticiou que uma auditoria da entidade das contas e financiamentos políticos encontrou indícios de incumprimento da lei dos donativos e, ouçam bem, eventuais financiamentos proibidos nas contas do Chega de 2019. Portanto, a notícia que estes senhores têm é uma eventualidade. Não têm nada em concreto, mais uma vez. Fala-se das contas de 2019 e diz que encontrou indícios do incumprimento da lei dos donativos. Portanto, esta entidade encontrou indícios do incumprimento de uma lei e, eventuais, financiamentos proibidos. Eu acho que as palavras-chave são indícios e eventuais. Mas, bom, André Ventura já reagiu e eu acho que, pelo menos, pelo princípio da presunção de inocência, devemos ouvir o próprio a falar sobre o assunto. E é isso que eu vos trago aqui, porque, se me perguntarem a mim, daquilo que é a confiança que eu tenho nos meios de comunicação tradicionais, é zero. Portanto, tudo aquilo que eles disserem, eu, pelo menos, vou pôr em causa inicialmente e, depois, logo se vê se existe algum pingo de verdade. Vamos ouvir o próprio, o líder do partido, a esclarecer o assunto e pareceu-me bastante elucidativo. O Chega entregou todos os problemas, precisamente, por causa disso. O Chega mudou o seu sistema de faturação e de donativos e este tem um sistema muito mais completo que todos os outros. Todos os meses, para deixar isto aqui claro, todos os meses, não é todos os anos, a autoridade tributária recebe todos, todos os que fazem donativos ao Chega com os nomes, níveis e etc. Quer dizer que o Chega entregou todas as listas de donativos desde 2021? Todas, todas. A autoridade tributária tem essas listas todas, porque o sistema que temos obriga a isso. Vamos dizer uma coisa. Podem confirmar isto. Mas entregou junto da entidade de contas? A autoridade tributária. A autoridade tributária. Mas a entidade de contas também tem que ter esse... A entidade de contas manda fazer a auditoria e tem esse momento o Chega que faz a auditoria. A auditoria que está a depurando, neste momento, tem acesso a todos os nomes do Chega. Portanto, é falso dizer-se que há qualquer suspeita escondida. Deixa-me só dizer isto. Como o sistema, precisamente, não conseguiu identificar algumas pessoas, nós podemos ver um sistema muito mais avançado. Isto sistema hoje, todos os meses, manda para as finanças, imaginem, para as finanças, todos, todos os que fazem formativos. Todos. O Chega é o partido mais transparente do país. Não há outra hipótese. Agora, claro, em 2019, dizem que faltam duas, três, imaginem, quatro pessoas. Eu não posso obrigar os bancos. Portanto, nós já insistimos duas vezes com os bancos para dizerem que são as pessoas. Eles não o fazem. Se não o fizerem, até este processo estar fechado, somos nós que vamos correr ao Ministério Público para dar a nota disto. Entrega, volto a dizer só para que isto fique lá, é o partido mais transparente de Portugal. E entrega todos os meses isso à autoridade tributária. Todos conseguem ver isto. Digo-vos mais. Digo-vos mais. Se vocês quiserem, será entregue a vocês. Precisamente porque eu não tenho... Este partido não tem nada. Deixa-me só perguntar. Bom, meus caros, e a verdade é que, segundo a jornalista que estava a fazer, uma das jornalistas que estava a fazer esta reportagem, constou-se que, depois de André Ventura dizer isto, receberam, efetivamente, quatro PDFs, ou quatro fecheiros de Excel, em que constavam todos os doadores do partido. Efetivamente, o André Ventura apresenta esta situação como o banco não querer divulgar os nomes. Mas, no entanto, André Ventura diz que vai insistir e que vai tomar as precauções todas necessárias para que isso aconteça. Portanto, meus caros, mais uma vez, passa-se mais um dia. Estamos a caminhar para a última semana antes das eleições e temos mais uma tentativa de neguir o partido. E é o que eu vos digo, e eu já disse isto em live stream e volto a dizer, e eu acho que é sempre importante frisar isto. Tanto o André Ventura como o Chega, eu acho que neste momento são um partido de confiança e o André Ventura é uma pessoa de confiança. Porque, escrutinados como são, o partido e o André Ventura escrutinados como são, se houvesse alguma coisa fora do lugar, eu tenho a certeza absoluta que havia praticamente uma rave nos meios de comunicação tradicionais e havia toda uma campanha extra para denegrir o partido, além da que já tenha andado a correr por estes dias. Porque, efetivamente, é muito triste. Mais uma vez, vemos aqui uma notícia sem qualquer tipo de conteúdo. Vemos aqui um título completamente a denegrir a imagem do Chega. Não vemos aqui nada em concreto. Vemos aqui a possibilidade do incumprimento e vemos aqui a eventualidade de donativos ilegais. Portanto, isto é tudo para fazer em título. Não têm notícias. São incapazes de fazer escrutínio sério ao partido. E, portanto, noticiam estas palhaçadas, que é o que têm feito até agora e continuarão a fazer. Mas, caros, os meios de comunicação tradicionais estão completamente controlados pela esquerda. A partir do momento que temos na SIC o irmão do António Costa a fazer comentário e a ser diretor, eu acho que alguma coisa de muito errado se passa neste país. E, portanto, não podemos fingir que estas coisas não se notam e estas coisas têm que ser desmascaradas. Porque sempre que estes meios de comunicação tradicionais estarem por fazer este tipo de notícias, vai haver sempre uma parte da população que as veja que vai ser influenciada por estas notícias. E é isso que eles desejam. Portanto, meus caros, eu peço-vos que estejam atentos, peço-vos que investiguem e que, para mim, e é um exercício que eu já faço há alguns anos, sempre que a comunicação social disser algo, vocês ponham inicialmente em causa. Vocês duvidem inicialmente. Olhem, como eu costumo dizer no fim dos vídeos, questionem tudo aquilo que vos é posto à frente nestes meios de comunicação tradicionais. Estas pessoas, e ouvi alguém a dizer isto na internet, sinceramente já não sei quem é que foi. Vocês acham, sinceramente, que o governo vos dá canal aberto para notícias para vos informar? Vocês acham mesmo que é essa a ideia? Estas pessoas utilizam os meios de comunicação tradicionais, utilizam as sondagens e utilizam N de outras coisas. Eu mostrei-vos outro dia uma sondagem em que mostravam Luís Montenegro como o candidato a primeiro-ministro mais apetecível, dos portugueses, pelo menos os inquiridos, e em que André Ventura, na capa, aparecia como 61% rejeitado. Efetivamente isso é verdade, mas Pedro Nuno Santos estava a 8 pontos de rejeição de André Ventura. Paulo Raimundo, que nem sequer foi mencionado na capa, estava com 81% de rejeição. Havia pelo menos 3 pessoas com mais percentual de rejeição do que André Ventura. No entanto, o que estava na capa era sempre o mesmo. Portanto, meus caros, além de, e faço-vos estes dois apelos, além de questionarem tudo aquilo que a comunicação social vos puser à frente, vocês não se fiquem nunca só pelas capas, porque isto nunca tem verdades absolutas. É o que eu vos digo. Pode efetivamente ser verdade, não é que eles tenham mentido na capa. Eu acho que a sondagem era da CNN. Não é que eles tenham mentido na capa. Efetivamente André Ventura estava com 61% da taxa de rejeição. Mas quando nós vemos outros líderes partidários, por exemplo, Paulo Raimundo com 81%, nós vemos Luís Montenegro em primeiro lugar e depois fazem menção ao terceiro lugar. Não faz sentido. Se querem fazer esse jornalismo sério, a sensação que daria era que estariam a mostrar o primeiro e o último. E o líder partidário com mais taxa de rejeição era Paulo Raimundo nessa sondagem. Isto é só um exemplo. Mas isto acontece diariamente. Como aquele exercício miserável que o Ricardo Costa fez em direto, de abrir o Correio da Manhã e dizer que desafia qualquer um a descobrir um crime feito por um imigrante. Meus caros, o Ricardo Costa pode fazer os jogos mentais que ele quiser. Estas coisas acontecem, continuam a acontecer. O sentimento, e sim, o sentimento conta também. O sentimento... Ih, não é só o sentimento. Portugal passou do terceiro país da União Europeia mais seguro para sétimo. E querem-me dizer que Portugal continua a ser um país seguro. Não. Alguma coisa mudou. E isto é uma coisa que tem que ficar clara. Para se passar da terceiro para sétimo, significa que algo piorou. Pelo menos do ponto de vista daqueles que são os requisitos para se estar nesse ranking. Alguma coisa piorou. Nós não sabemos é o quê. E Ricardo Costa finge que os imigrantes de países que nada têm a ver connosco não têm um papel nisso. Isto acontece diariamente. Cada vez menos ligo aos meios de comunicação tradicionais, mas estas coisas precisam de ser desmascaradas. Porque a verdade é que muitas pessoas acreditam neste tipo de situações e muitas pessoas são influenciadas por isto. Nomeadamente pessoas, se calhar, com menos escolaridade, menos informadas e menos capazes de questionar o estabelecido e os meios de comunicação tradicionais. É preciso muito cuidado com estas pessoas. Porque a campanha está a ser feita há meses. Esta campanha contra o Chega está a ser feita há meses. E muito honestamente já me aborrece ter que vir aqui fazer este tipo de trabalho quando o trabalho da comunicação social não é influenciar ninguém, é escrutinar o poder instituído. Este é o verdadeiro trabalho da comunicação social. E infelizmente, neste momento, estas coisas têm que ser feitas por meios de comunicação alternativos. E se calhar infelizmente não. Porque é como eu vos digo, os meios de comunicação tradicionais podem estar a enfrentar uma crise tal, podem estar mesmo em vias de extinção. Amanhã vão ter um podcast. Creio que amanhã já conseguirei tê-lo editado. Amanhã vão ter um podcast novo sobre identidade europeia. Espero que gostem. E por agora era tudo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem um like neste vídeo se ainda não deixaram. Vão ter as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, se questionem tudo. Até à próxima.